Então bora passar aqui, terminar aqui essa parte interna. Tem muito Restaurax, vou mostrar pra vocês aqui, vou deixar aqui um trecho de uma experiência que eu tive com Restaurax. Como se você não viu o vídeo, mais uma vez eu vou te falar, assista o vídeo da limpeza, a limpeza que eu fiz dos bancos de couro e da hidratação que eu fiz do couro aqui. Fala galera, beleza? Bom, estamos aqui no Focão, banco de couro hidratado. Bom, você que ainda não assistiu o vídeo da limpeza e da hidratação do banco do couro do Focão, vê aí o último vídeo que nós fizemos, vou deixar o link aqui na descrição. Mas hoje nós vamos gravar e vamos tratar da parte do interior do Focão, beleza galera? A gente já fez outros vídeos, mas muita gente me pergunta quais os produtos que eu uso e tem muita dúvida pessoal da diferença entre alguns produtos da Avonics que eu uso. Por exemplo, eu já usei muito Restaurax, tem o Itense e tem um produto chamado Rejuvex. Então são três produtos que é pra plásticos, mas com finalidades diferentes pessoal. E eu vou mostrar isso pra vocês aqui agora, beleza? Então já se inscreve no canal, já deixa o like aí, se tiver alguma dúvida ou tiver alguma coisa a acrescentar nesse conteúdo aí, deixe seu comentário, beleza? Então vambora! Bom galera, já tá anoitecendo, beleza? Mas eu acho que vai dar pra gravar aqui um conteúdo pra vocês, a gente deu um trato no Focão, o Focão tá limpinho, certo? E por exemplo, qual o produto ideal pra hidratar esses plásticos aqui, por exemplo, da saia aqui de baixo? Esses frisos, né? Maçaneta, esses borrachões aqui, tem um produto específico, tá pessoal? Igualmente também tem um produto específico pro painel, tá pessoal? E eu vou mostrar pra vocês aqui os produtos que eu tenho aqui, pessoal. Vou abrir aqui o porta-mala, beleza? Os produtos que eu trabalho atualmente, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui. Um é o Rejuvex, beleza? Vou deixar aqui em cima. E o outro é o Intense, pessoal. Já usei muito o Restaurax, vou mostrar pra vocês aqui, vou deixar aqui um trecho de uma experiência que eu tive com o Restaurax, certo? E qual a impressão que eu tive dele, e vou deixar aqui o trecho e vou mostrar pra vocês aqui o que que me incomoda no Restaurax. Restaurax, pessoal, e você observa que quando a gente vai aplicar ele, ele engordura demais a peça, sabe? Claro que tem como tirar o excesso com o plano de microfio, mas eu prefiro usar o Intense do que usar ele aqui nesse questão de forro de porta. Beleza, pessoal? Então, vocês perceberam a quantidade de brilho que o Restaurax dá pra plásticos internos do carro, pessoal? Então, porém, o Restaurax, ele é bom, eu acho ele muito próximo ao Rejuvex pra borrachões. E aí, o que que eu entendi? Eu entendi que a VONIX tentou fazer um produto que serviria tanto pra interna do carro quanto pra externa. Porque tanto o Restaurax quanto o Intense, pessoal, tem protetor UV, ó, tem proteção UV, certo? E aqui tem um toque seco, já o Rejuvex tem um toque molhado, certo? Então, pra quem tem preferência pra toque seco, usa o Intense. Pra quem tem preferência pra toque molhado, usa o Restaurax, beleza? E o Rejuvex dá aquela revitalizada, principalmente pra plásticos ressecados. Beleza, pessoal? Então, vamos aplicar aqui. Mas antes de aplicar, pessoal, a gente vai dar uma limpeza, tá? Tá um pouco empoeirado, apesar dos bancos estarem hidratados, estarem limpos, certo? A gente vai dar uma limpada aqui nos forros de porta, beleza? No painel, pra gente poder aplicar o Intense, beleza? E vamos aplicar também o Rejuvex nesses borrachões aqui, pra vocês poderem ver a diferença. Beleza, galera? Então, bora. Beleza. Então, bora aqui, galera. Muita gente também me pergunta preço, tá, galera? Então, tipo assim, ah, Bruno... Então, assim, se eu tiver pouca grana, qual o produto que eu compro? Cara, se você tiver pouca grana, eu recomendo que você compre o Restaurax. Por quê? Porque o Restaurax, ele custa R$45,00. E ele faz as duas funções. Ah, mas eu não gosto do efeito de brilho, de molhado. O que que eu faço? Você aplica o Restaurax, depois você passa um pano seco e tira o excesso. Fica bom também, certo? Agora, se você tiver um pouco mais de grana, vale a pena você comprar o Rejuvex, que é na faixa de mais ou menos entre R$25,00 e R$55,00, dependendo do local. E você comprar o Intense, que é na faixa também de R$45,00 a R$55,00, certo? Então, você vai ter dois produtos. Um produto que dá um toque seco e um produto que restaura definitivamente o plástico. Quer dizer, definitivamente não. Efetivamente o plástico externo do seu carro. Beleza, galera? Então, é isso. Então, o meu conselho vai de acordo com a questão da tua grana. Beleza? Então, por exemplo, ah, tô com a grana curta, mas eu quero um produto que faça as duas coisas. Vai de Restaurax, que você vai ser feliz. E se você não gosta de um toque molhado, passa um pano seco e tira o excesso. Vai ficar bom. Beleza, galera? Esse painel tá até limpo, tá, pessoal? Tá um pouco hidratado, certo? Só que, pra gente poder manter, a gente vai dar um talentinho aqui e vamos passar aqui. Eu tô usando aqui esse multiuso aqui da ProAuto, que é muito bom, tá, pessoal? Ele não é tão bom, por exemplo, quanto o Iji Koro. Se você não viu o vídeo, mais uma vez eu vou te falar. Assista o vídeo da limpeza que eu fiz dos bancos de couro e da hidratação que eu fiz do couro aqui. Ele tem uma propriedade muito parecida com a do Iji Koro, tá, pessoal? Só que ele é um produto bem mais barato. O Iji Koro, ele custa... Ele custa R$25,00. Esse produtinho aqui da ProAuto aqui, ele é... Se não me engano, ele é R$12,00 ou é R$15,00. Mas é um... Mesmo ele sendo barato, ele é um multiuso muito bom. Beleza? Ele tira bastante ali poeira, sujeiras. Principalmente de forro de teto. Eu tava já com as marcas de dedo no meu forro de teto, no meu teto solar aqui. E eu passei, usei ele. Ele realmente tira e não deixa mancha. Beleza? Então, vamos lá. Pone de microfibra. Olha aí a poeira, galera. Então, tá com aspecto de limpo, né? Mas tem poeira. Então, a gente vai... Tirar essa poeira aqui. Bom, galera. Terminou de limpar aqui. Ah, tá meio escuro já. Escurece rápido. Mas tá limpinho. Essa parte... Essa parte da hidratação, acho que eu vou deixar pra gravar amanhã. Beleza? Muita gente me pergunta a respeito do teto solar, galera. O teto solar é o mesmo original do guia, tá? Então, os coluninho aqui, ó. Os acabamentozinhos aqui, ó. Do original, tudo isoladinho com o KPO. Baguncinha no porta-malas. Nosso cara pretazinho. Eu já tenho um vídeo aí falando do som que nós temos aqui. É um som básico. Mas é um som bem bom, sabe? Kit duas ias nas portas, pá. Carinha preta, que dá um gravezinho. E é isso aí. Voltamos aqui. Outro dia. A bagunça continuou aqui, né, galera? Na verdade, o carro só tá na garagem, tá, pessoal? Tá até chovendo. Mas a gente conseguiu limpar tudo certinho, ó. O carro tá bem limpinho. Limpou ontem. E agora a gente vai, né? Agora tá mais claro, tá de dia. E nós vamos dar um trato nos plásticos. Beleza? O couro vocês já viram. Então vamos dar uns trato nessas maçanetas aqui. Certo? E no plástico interno. Então vamos pegar aqui. Vejo o Vex. Intense. Espuminha. E o multiuso, que a gente já não vai usar, porque usamos ontem. Beleza? O painel aqui tá bom, tá, galera? A gente vai dar só um reforço mesmo. Mas esse painel aqui a gente tem um tratado aí, um fino-trato aí, pra manter assim, brilhando, mas sem tá engordurado e limpo. Outra coisa que é a diferença entre o Restaurax, o Intense e o Rejuvex, galera, que, por exemplo, o Intense, ele é em formato de creme, tá vendo? O Rejuvex é em formato de pasta. E o Restaurax é em formato de gel. Então são produtos bem diferentes, né, que parece que tem uma finalidade parecida, né, ali, meio que igual, mas tem diferença, né, como eu expliquei pra vocês. É isso aí. Como eu falei, galera, o Intense e o Restaurax, ele tem protetor UV, entendeu? Então, o seu plástico vai durar bastante aí, vai... não vai ressecar tanto com calor. Carro que não tem película igual o meu, ó, sofre muito com o sol, entendeu? E é porque eu não gosto de película, pessoal. Eu usei película muito e tal. Pra mim, eu... Prefiro com um carro com interior bonito, limpo. E andar sem película do que... Ah, mas película é proteção, concordo, galera. Por isso que quando eu tiver uma grana extra, eu vou botar o Window Blue transparente em todos os vídeos. E o Window Blue, pra quem já sabe, entende um pouco de película, sabe que é muito caro. E eu ainda não tenho dinheiro pra botar o Window Blue. É isso aí, galera. Brilho... Brilho, não vou dizer renovado, porque já tava brilhando, né, mas mantido. Se você quiser vídeo de um exemplo de um painel bem sujo, que era esse aqui, foi antes de eu pintar o carro. Se quiser ver um vídeo assim, eu vou deixar o link aí na descrição aí, tá, pessoal? Ou você acessa a playlist desse carro aqui, Resgate do Focus. E esse painel bonitão assim, ó... Ele nem sempre foi assim, tá, galera? Já teve muito sujo, muito feio, muito judiado. E... Tá assim porque a gente tá mantendo agora, a gente restaurou o carro, enfim. É isso aí. Bom, esse é o efeito do Intense. Vamos passar aqui no forro de porta também. E aí... Outra coisa muito boa é passar nesses borrachões aqui, ó, de porta, tá, pessoal? Que a gente vai fazer aqui agora. Bom, galera, esse aqui é o Rejuvex, né, como eu expliquei, né, ele tem uma... Ele é em formato de pasta, né? Então, o Intense é em formato de... Como se fosse um creme. O Restorax é em formato de gel e o Rejuvex é em formato de pasta, beleza? Bom, galera, tá aqui. Vamos passar aqui pra vocês verem o efeito. Vai dar um brilho bem diferenciado também. Bom, galera, esse aqui é o resultado, né? Então, ele fica bem hidratado. Os borrachões. Usando o Rejuvex, beleza? E a parte interna. Painel, volante, certo? Fonte, porta. A gente usa o Intense. Beleza? E se você... Quiser um produto só que faça as duas coisas... Como eu expliquei ao longo do vídeo, você vai usar o Restorax. Beleza, galera? Então é isso. Tá aí as maçanetinhas tudo hidratadinha. Os borrachões. Já tem que falar, ah, pinta da cor do carro. Cara, eu gosto. Eu gosto assim. Preto. Bem mais, bem hidratadinho. Beleza, galera? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like. Se tiver dúvida, deixa comentário. Dá essa força pra nós aí. Pra gente poder continuar produzindo novos vídeos. Beleza? Então é nóis. Até o próximo. Tchau.